Guimarães Rosa poetizou Viver é um rasgar-se e reemendar-se. No final de 2019, eu estava na praia, nos finazinhos de tarde, ia lá para a beira do mar e ficava olhando assim, aquela imensidão do azul, do céu e do mar. E eu senti um vazio muito grande dentro de mim. Talvez fosse algum sintoma da menopausa, talvez as incertezas da vida, transbordassem dentro de mim. Talvez algum ciclo que se despedisse. Janeiro tiveram infinitos dias. Eu fiz alguns planejamentos do ano. E depois daquelas pausas de carnaval, eu voltei de volta para o meu trabalho e eu saquei que aquele ano seria desafiador. 2020 chegava com tudo. Só que eu não podia imaginar o quanto ele seria. Eu tive uma infância bem bacana. Uma cidade pequena, uma vida muito simples. filha de um engenheiro agrônomo, de uma dona de casa, neta de um afaiate e de duas avós com mãos muito habilidosas. Eu fugi desesperadamente das ciências exatas e virei uma universitária de direito. E nessa metamorfose toda da vida, as manualidades eram muito fortes na minha vida. Eu trazia muito isso lá da casa dos meus avós. A questão do fazer a mão, do fazer manual. Há dez anos atrás, eu convidei o meu pai para tomar um café. Eu falei... Papo reto e direto. Eu falei para ele, pai, olha só. Eu queria te comunicar que eu vou deixar de ser advogada e vou ser uma artesã. Eu vou empreender. A notícia bombástica. Ele se acomodou na cadeira e logo deu a resposta. Filha, se tu quiser ser uma profissional de retaguarda, segue onde tu está, segue no direito. Mas se tu quiser ser uma profissional de vanguarda, vai lá, empreende. Eu sei que a tua decisão está tomada. Tu sabe que a segunda opção é a mais difícil. Mas essa é a vida. Entre os golos de café, ele marejou os olhos e o assunto mudou. O pai era um homem do campo, uma pessoa muito simples. Ele sabia que, na vida, a gente precisava arar, plantar, esperar e colher, cuidar. E ele sabia que a filha do meio dele desbravaria de uma forma muito corajosa essa estrada do desconhecido em busca da autenticidade, em busca de algo a mais. Eu sempre gostei de escrever, através das palavras, eu conseguia traduzir o meu sentimento. E, naquele momento, as palavras engessadas do direito deram espaço a textos mais despojados. E eu também sempre gostei muito da estrada, gostei muito do ir e vir. Seja trabalho, seja a lazer, seja para diminuir alguma saudade. A estrada sempre foi muito importante na minha vida. Depois dessa conversa, com dinheiro muito curto, mas uma vontade imensa, eu aluguei um sobradinho muito pequeno em Porto Alegre, pintei, arrumei, decorei, e aquele espaço passou a ser o meu mundo. E passou a acolher pessoas do Brasil inteiro que iam lá em busca de descobrir as suas próprias histórias. Isso era uma coisa muito incrível, que eu conseguia despertar nas pessoas aquela mensagem de que a vida é uma só, a gente pode mudar a qualquer momento. Só que tinha um problema. Eu não sabia dizer o que eu fazia. Eu não sabia dizer em uma palavra o que você faz, o que você é. Não sabia dizer. Isso era uma coisa que me incomodava muito. O meu trabalho sempre foi muito intuitivo. Eu sempre gostei muito de trabalhar com as mãos, em comunicação com o meu coração. Mas eu nunca seguia aquelas regras perfeitas da costura perfeita, do tricô, do crochê. Então eu nunca fui uma costureira, uma tricoteira, uma crocheteira. Eu sempre fui uma pessoa muito manual, que eu me colocava no mercado como uma artesã. E dessa maneira eu fui trabalhando para valorizar esse trabalho de artesã. O trabalho de artesão, o ofício de artesão, ele ainda segue um preconceito muito grande. Mas sempre tinha alguma coisa que me cochichava no ouvido e que dizia assim, Luciana, além do artesanato, tem alguma coisa aí dentro. E eu buscava o que seria esse algo a mais. O artesanato podia ser uma ponte, mas tinha alguma coisa que eu buscava atrás de mim. Caí muitas vezes, ralei o joelho, levantei a vida como ela é. E nesse momento, era o momento de mudar de fase. Mudar de fase. No momento em que eu entendi que eu tinha um amor transbordando dentro de mim e que através desse amor eu conseguia descrever através do artesanato, ou seja, com as mãos e com o coração, eu podia transbordar esse amor. Eu entendi que aquele amor não precisava ficar preso dentro de uma casa. Ele podia seguir comigo numa mala com rodinhas. E com as minhas mãos e com o meu coração, eu voltei para a estrada. Eu escrevi um livro sobre essa jornada. O meu Relicário de Afetos. Ele é muito mais do que um livro. Ele é um convite, uma reflexão para que a pessoa, para que o leitor busque a sua essência, a sua história e a conexão do seu passado com o seu presente. Porque às vezes a gente se desconecta, a gente se perde de tudo aquilo que faz parte da nossa vida. E as bonecas de pano, a partir daquele momento, viraram a cerejinha do meu bolo. A cerejinha do meu bolo. Bom, foi através das bonecas de pano que eu já consegui comunicar com mais de 4 mil alunos, de maneira presencial ou de maneira online, para que eles também possam contar histórias com as suas mãos e com o seu coração. Ou seja, que eles possam contar as suas histórias. Foi através das bonecas, do universo lúdico das bonecas, que eu consegui entender o meu jeito adulto de expressar aquilo que eu queria. Eu não digo que eu sou uma pessoa que faça bonecas. Eu conto história através das bonecas. Se a gente pensar que cada aluno... É uma forma mais ou menos que eu penso, sim. Se eu pensar que cada aluno que eu já tive perto, que eu já comuniquei, digamos que são 4 mil pessoas, se cada um distribuir duas ou três sementinhas, a gente vai ter 12 mil sementinhas. Já tem 12 pessoas entendendo que podem acessar o seu coração e trabalhar com as mãos. Isso, para mim, é uma coisa muito importante. Eu acho que a vida não é o que a gente acumula. A vida é o que a gente espalha. Então, isso, para mim, é especial. Mas, voltando, lá no início de 2020, em março, meu pai partiu sem aviso prévio. Foi nessa linha tênue que antecede o adeus. Eu disse a ele tudo o que eu sentia. Eu disse a ele tudo o que eu sentia. E a gente conseguiu se conectar no amor e no medo. O pai era uma pessoa muito germânica, muito dura. E há poucos anos eu conseguia estender uma ponte entre aquela pessoa germânica e esse meu coraçãozinho, de pessoa que fala com o coração e com as mãos. E essa pontezinha eu estendia e recolhia toda vez que eu precisava. Mas, nesses nove dias de UTI que a gente passou juntos, eu estendi essa ponte e falei, agora é o nosso momento. Eu vou curtir isso da maneira que a gente pode e que a gente merece. Afogada em lágrimas, eu consegui cantar como é grande o meu amor por você quando o pai se despedia da vida. E eu consegui. Eu cantei, eu consegui fazer essa conexão e foi para mim muito, muito especial. O pai vivia no campo. E no campo o trabalho não para. Treze dias depois dele partir, cheguei eu lá, de mala, cuia e coração despedaçado. Foi na exata semana que a pandemia chegou no Brasil. As pessoas todas pararam, se recluíram. E o que eu sentia dentro de mim era um grande desespero. Eu só sentia desespero. A filha artista e cosmopolita vai para o meio do mato, no meio da roça, em zona rural, para honrar o trabalho de uma vida inteira. Com as suas irmãs, com a sua mãe, com a sua família. Mas eu havia o meu trabalho para honrar também. Como é que eu ia fazer essa comunicação? O meu trabalho, a minha estrada, também era importante para mim. E honrar o trabalho do meu pai também era. Então, isso me assustou demais. E eu não conseguia entender esses movimentos. Eu tinha uma comunicação diária com 100 mil pessoas. Mais pessoas do que moram na minha cidade natal, que se chama Cachoeira do Sul, que tem 80 mil habitantes. E eu precisava conseguir me comunicar com elas com essa dor que eu estava sentindo. Eu não queria transmitir aquela felicidade virtual. Eu estou feliz, as coisas estão bem. Eu não estava feliz. As coisas não estavam bem. E aí, nesse ano, entre intempéries do tempo, burocracias, lavoura, gado, dificuldades, eu consegui entender os movimentos da natureza, as estações. Eu consegui entender que aquela nova vida me despertou o simples. E o simples sempre fez muita parte do meu dia a dia. Havia na fazenda uma casinha, uma casinha sobre rodas, que lá no sul chamam de bolanta. Eu puxei essa casinha para perto da casa dos meus pais e ela virou meu refúgio. Ela virou meu refúgio. Ela começou a me entregar momentos muito bons. Ela estava meio maltratada, varria um pouquinho, e aí eu pintei a casinha por dentro. Ela ficou mais clara, ficou mais bonitinha. Coloquei um colchão, coloquei uma mesa, eu tinha meu computador, uma máquina de costura. Era um momento onde, nas horas vagas, eu consegui me reconectar comigo mesma e consegui me reconectar com as pessoas que estavam lá do outro lado esperando alguma mensagem. E eu podia dizer, olha, não está tudo bem, mas eu estou aqui e o tempo vai melhorar. E aí, logo, eu fiz 49 anos. Existe aquela máxima de que no aniversário da gente, a gente renasce um novo ano. E ali renasceu uma nova Luciana. E de dentro daquela casinha, de 3 metros quadrados, eu consegui me reconectar com o meu mundo. Era uma casinha que morava lá na fazenda quando nós éramos crianças. Ela não tinha nem banheiro, é um quartinho. E eu consegui me reconectar através da janela daquela casinha. Eu consegui ver o mundo, eu consegui ver que a vida e que a natureza, elas estavam ali. Elas não paravam, elas não seguiam. E isso foi me fazendo muito bem. E eu consegui ir cicatrizando essas minhas dores, essas minhas reflexões, essas minhas redescobertas. O tempo é sábio e ele nos estende a mão. E depois de pintar a casinha por dentro, eu puxei uma tomada, fiz um fio de macramê e coloquei uma luz parecida com essa aqui. E a casinha ficou iluminada. E depois eu pintei por fora um azul discreto na casinha do lado de fora com um vermelho intenso na porta, a única porta nas janelas. Eu precisava me reconectar com as cores. Acho que eu estava meio desbotada naquele período. E nesse momento eu volto a costurar as bonecas de pano e eu volto a sorrir com todos os dentes. Isso para mim foi uma coisa muito legal. Porque o meu sorriso estava muito tímido, eu não mostrava mais os dentes. Isso para mim foi um abraço de esperança. E nesse ano que a vida se mostrou tão dura, como toda face tem seu verso, eu consegui, de alguma maneira, no meio daquele caos emocional, buscar reflexões, buscar soluções e buscar um novo olhar para a vida. Com a mistura da vida da cidade, com a vida do campo, da Luciana em criança e da Luciana adulta. E que eu podia fazer essa mistura toda. Porque a vida estava ali. Ela estava ali em constante movimento. Isso para mim foi muito importante. Eu tomei decisões duras em relação àquelas incertezas da vida que me acomodavam, me incomodavam lá no início do ano. Lá no final de 2019, no início de 2020. Eu entendi que o cuidar é dos valores mais importantes. O cuidado, o zelo, o olhar. Cuidar do outro e cuidar de nós mesmos. E isso para mim foi uma coisa muito legal. E a partir daí eu consegui construir a minha colcha de retalhos. Com todas essas dores, com todas essas descobertas e com todas essas alegrias. E com um sorriso no rosto, de novo. Era uma colcha de retalhos de tamanho king size. E nessa metáfora de vivências, ponto a ponto, cada experiência, sem regras de costura perfeita, eu entendi o verdadeiro vínculo entre o passado e o meu presente. E ali eu renasci. Eu renasci na sutileza encantadora das coisas simples. A impermanência da vida me fez ressignificar uma série de detalhes que me eram importantes. E eu comecei a entender o poder da contemplação, do olhar para o mundo, para os tempos, para a colheta, para o plantio, para o que a gente espera, para o que a gente busca com o seu tempo. Hoje eu não sinto mais necessidade de dizer o que eu sou em uma só palavra, porque eu sinto aqui dentro que eu consigo, de alguma maneira, tocar o coração das pessoas. E eu recebo esse retorno com muito amor e com muita gratidão. Isso, para mim, é muito especial. E se a vida me desafiou a ter coragem, eu acho que eu consegui, sim, mergulhar de cabeça nessa jornada. E a casinha, casinha sou eu, por dentro e por fora. E também na versão poética de Guimarães Rosa, com a verdade de cada rasgo, com a coragem de tecer com amor a nossa própria história. Porque viver é um rasgar-se e remendar-se.